Minha Senhora Minha devoção Eu hoje vos dou Meu coração Consabra os meus olhos Meus amigos Minha boca Tudo que sou Desejo que A voz de Deus Me compara A minha mão Guantar E viver em mim Como vi A calvidade Nossa Amém Como vi A calvidade Nossa Amém A calvidade Música Música